É, gente, bem que dizem que a lei do retorno é uma coisa que funciona pra todo mundo. A Graciane foi o pivô da separação do Belo com a Viviane Araújo. Ele enfeitou a cabeça da Viviane com a Graciane. Foi indo, o povo esqueceu, né? E a Graciane caiu nas graças do público. Hoje a Graciane pagou com a mesma moeda. O Belo descobriu de novo que a Graciane andou frequentando a academia em horários suspeitos, onde não deveria ter ninguém na academia, mas elazinha estava lá. Foi vista saindo à noite, no sábado. Gente, o Belo não engoliu isso, não. Ele arrumou as malas, caiu fora de casa sem nem avisar pra onde estava indo. A Graciane chegou, percebeu que ele foi embora sem dizer nada. Caiu no choro, foi conversar com seus internautas, com seus fãs. E um deles falou pra ela que esperava que os dois conseguissem se resolver. Ela ficou feliz com a palavra porque ela esperava só julgamento, né? Só gente xingando. E agradeceu a esse fã. Mas uma coisa eu te falo, você acha que o Belo vai voltar depois disso? Ele tinha falado que ia sair de casa antes, mas não tinha saído. Aí, pouco depois, vai ao portal do Léo Dias e descobre que a Graciane andava frequentando a academia à noite sozinha, entre aspas, né? Vai saber quem é que estava lá dentro, né? Aí o Belo se cansou de tudo isso, caiu fora de casa. Encerrou. Encerrou. A Graciane disse que se arrepende de não ter lutado pelo casamento dela. Ai, gente. Lembra que a lei do retorno é assim, tudo que se planta se colhe. Um dia o Belo com a Graciane enfeitou a cabeça da Viviane e ela ficou chorando. Agora é a vez da Viviane e do Belo chorar. Porque tudo que se planta se colhe. E o que você acha disso? Você acha que eles devem retornar? Você acha que é uma chance de retorno? Bom, eu acho que não volta não. Depois dessa, parece que o Belo estava até meio cedendo, mas depois que descobriu que ela continuou frequentando a academia em horários suspeitos... Não sei, eu acho que não volta não. Você acha que volta? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. E fique por dentro dos próximos vídeos. E se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal e deixe o seu joinha.